Uau, eu sou Gislene Esquieda e eu tenho um convite super especial pra você. Pra você que gostaria de dar palestras, treinamentos, gravar vídeos ou quer desenvolver a sua habilidade de falar diante de um público. E o convite é, segunda-feira, dia 8 de julho, grava aí. 8 de julho, nós começaremos o décimo workshop online, apresentação de impacto. Esse workshop é uma semana inteira de conteúdo pra você desenvolver a habilidade de falar diante de um público de forma impactante. Aulas em vídeo, material pra download e muito conteúdo pro seu desenvolvimento. Conteúdo da psicologia e da neurociência pra você aprender como superar o medo, controlar suas emoções, organizar suas ideias, montar sua apresentação e arrasar diante de um público. Segunda-feira, dia 8 de julho, nós começaremos o décimo workshop online, apresentação de impacto. E como o próprio nome já diz, é um evento online e 100% gratuito. E pra você participar é super simples. Na descrição desse post tem um link. Clique nesse link e faça sua inscrição agora. Você só terá que colocar o seu nome e seu e-mail. É super rápido, não leva nem um minuto. Então, se você quer finalmente dar um up na sua carreira, dar palestras, treinamentos, workshops, se posicionar diante de um público, seja presencialmente ou online, diante de uma câmera, este é o momento. Eu estarei compartilhando com você muito conteúdo e muitas técnicas. Inclusive, quando eu digo eu, não sou eu, Gislene, Esquerdo, mas sim ao desenvolvimento humano, que é a empresa que tá por trás de tudo isso daqui. Nós somos, pra quem não sabe, uma empresa de treinamento e desenvolvimento. E uma empresa de criação de conteúdo online pra pessoas que buscam se desenvolver. Se desenvolver não apenas diante de um público, mas pessoalmente e profissionalmente. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós damos palestras e treinamentos por diversas empresas por todo o Brasil. E nós criamos e publicamos uma tonelada de conteúdo online pra você. Pra você se desenvolver e aprimorar os seus conhecimentos. A gente faz isso através do Instagram, do YouTube e através de eventos fechados como este. Se você ficou interessado em participar desse workshop e apresentação de impacto, mais uma vez, segunda-feira, dia 8 de julho, é que a aula 1 começará. Mas, Gir, o que é que eu tenho que fazer pra participar? Como eu disse há pouco, é muito simples. Aqui na descrição desse vídeo vai ter um link pra você clicar, colocar seu nome e e-mail e fazer o seu cadastro. E fazendo o seu cadastro, eu vou te enviar um e-mail. Então é muito importante que você coloque o seu e-mail corretamente. Porque é por lá que eu vou mandar as informações completas desse workshop. E quando a aula 1 começar, segunda-feira, dia 8 de julho, eu vou te enviar um e-mail avisando que o workshop começou. Então é isso aí, um beijo e a gente se vê segunda-feira, dia 8 de julho, na aula 1 do workshop apresentação de impacto. Até lá, tchau!